A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Há 26 dias do fim dos saques das contas inativas do FGTS, os trabalhadores que ainda não procuraram a Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro devem ficar atentos. Muitos clientes relataram problemas para sacar o dinheiro e quem deixar para a última hora pode não ter tempo para fazer a regularização e perder o prazo do saque. Veja mais em g1.globo.com. A Petrobras reduziu em 4,5 em média os preços do gasto de cozinha para uso residencial envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 kg. O reajuste entrou em vigor à meia-noite da quarta-feira, 5 de julho. A notícia completa você confere em atribuna.com. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, em parceria com a Rede Bancária, lança na segunda-feira, 10 de julho, o sistema que promete uma facilidade muito esperada. Pagar boletos vencidos em qualquer agência bancária e em qualquer canal como internet e aplicativos. Veja mais em acusticafm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.